Grandes amores são por acaso. Natalina passeia de trem com os netos. Eles querem saber como ela conheceu o vovô Ramiro. Foi através de uma carta de amor, quer dizer, mais ou menos. Ramiro estava pendurado no pé de manga quando caiu num chiqueiro. Com receio de levar a bronca da mãe, ele pegou as roupas no varal da vizinha e seguiu pra casa. Dentre as roupas, uma blusa com listras vermelhas. Já Natalina estava nas nuvens. Ela havia recebido uma carta de um admirador secreto, Camilo, que finalmente ia se revelar. O encontro seria na praça e ele usaria uma blusa com listras vermelhas. Já sacaram, né? O filho da vizinha era o jovem apaixonado e ele ficou arrasado com o sumiço da blusa. Já Ramiro deu a sorte de passar na frente de Natalina. A blusa foi o suficiente para eles se aproximarem. Lelys conta essa crônica do Brasil profundo através do balanço do trem. Os trilhos são os caminhos da vida. E os cruzamentos, os acasos alegres e tristes. Tudo isso ao som do trenzinho caipira de Vila Lobos e a aquarela de Lelys. Essa história saiu na coletânea Música Popular em Quadrinhos, da Editora Brasa.